E aí galera, Mega Drop do Intercenter Park aqui, elevador com 30 minhas de altura, nem Henrique, você vai levantar os braços agora, você vai fazer assim, não vai? Você não vai? Eu não consigo levantar o braço. Raon tá filmando? Raon tá filmando? Nossa mano, o bagulho é louco velho. É o seguinte, levanta as trocas. Ah, tem que levantar pô. Olha mano, olha o que eu sinto falta do parque, olha. O skate, o King Loop lá, do lado Freestyle, o Buster, você viu como ficou o espaço vazio? Não ficou uma vista da hora mano. Olha, dá uns trancos mano. Ah, é o vento. É o vento, falei pra você que balança, Raon? Eu me balança mesmo. A rodovia. O bagulho é que me dá o vento velho. Ele vai demorar dois minutos, ele disse. Dois minutos? É. Por que? Porque eu pedi. Ah, adivinho. Dois minutos velho. Ah, esse daqui é o mais tenso velho. Você acha que é o mais tenso? Ah, é. Por que? Ah, é esse aqui velho. Mas é rápido mano. Também é tenso, é tenso. Você não gosta desse brinquedo? Eu gosto, é tenso. É tenso velho, é tenso pra caralho. Galera, falta um minuto e dez mano. Ai ai, esse daqui é muito tenso. Será que ele vai deixar dois minutos mesmo galera? Não sei não hein. Meu Deus do céu, assim não, vai de balança. Ai ai, meu Deus do céu. Olha, levanta os braços. Não, 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 eu não consigo. Você vai levantar velho. Não, não dá. Isso aqui não vai. Você pode impedir de levantar o braço até pequeno. Pelo menos. Cara, isso não dá velho. Não dá, isso não dá. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mais dois minutos, deixa eu lá. Um minuto e meio, deixa eu lá em cima. Minuto e meio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Ai meu Deus do céu. Olha isso. Olha como o caralho tá tremendo. Nossa gente. Meu cabelo. Vocês não levantam os braços não? É top né mano, você viu né? Bora. É foda. Gente, eu morri. Minha moto foi lá em cima. Mostra a mão todo mundo aí. Eu não tô tremendo acho. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Carola? Carola tá tremendo. Carola é o único que fica tremendo. Olha só. Minhas pernas acabando. Minhas pernas acabando. Minhas pernas acabando. Minhas pernas acabando. Valeu galera. Tamo junto. Pega a tropa aqui. Top demais. Queda livre. Que bom. Deixa um minuto e meio lá em cima. Quase dois minutos aproximadamente. É uma queda aí muito boa. E é top. Acho da hora a iluminação dessa toa. Que eu fico com arco-íris mano. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Com arco-íris. É muito da hora mano. Ela vai trocando de cor aos poucos. Tô com a galera ali ó. Saiu meio em choque né. Mas tudo bem. Acho que não vai ser o arco-íris mano. Sai. Volta aqui. Ô. 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 Megadrop já fui várias vezes que eu não estou tendo menos mais. Não né? Já acostumei com a queda mano. Eu não estou assistindo a barriga mais no Megadrop. Ó. 3. 2. 3. Olha a cara lá. Ô. Aí sim ó. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos. Valeu. Tamo junto. É. Não teve a nominação que eu queria. Mas quem sabe na próxima. Valeu galera. Tamo junto. É nóis.